Eu tô precisando fazer isso, eu não queria fazer isso Senhoras e senhores, eu sou o Felipe, eu sou a Maiara e nós estamos viajando o mundo E hoje estamos em Singapura e bora falar de uma coisa, só uma minutinha editora Bem, é muito mais esperado, vamos falar de dinheira Hoje nós vamos conhecer a Singapura moderna, como nós contamos no último vídeo Se você não viu, espera, no final você volta, dá uma olhadinha no vídeo aqui Singapura faz parte dos grandes tigres asiáticos Pra se ter uma ideia, é considerado um dos grandes centros financeiros do mundo Além disso, é uma das maiores refinadoras de petróleo do mundo E tem um dos cinco portos mais movimentados do quê? Do mundo Afinal de contas, foi daí que vem o dinheiro, se você não tá entendendo, no final, checa o vídeo E é uma coisa muito importante, se tem dinheiro, bora saber onde eles estão temando essa grana toda Então hoje, vamos para Ocean Road, Marine Bay e curtir tudo que tem aqui demais Ai vida é chique, porque hoje nós estamos rico Queimando dinheiro, só que não, a gente só vai ver onde eles queimam dinheiro Tchau Simbora 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 que foi solicitado. Aqui é onde foi estabelecido o primeiro porto comercial e um dos mais importantes da Singapura. Para quem não sabe do que eu estou falando, dá uma olhadinha aqui nos cards, onde nós contamos a história de como a Singapura foi, surgiu e é o que é hoje. Com o desenvolvimento da cidade, o crescimento, tanto populacional quanto de barcos, o rio ficou poluído até que em 77 eles decidem despoluir o rio num plano de 10 anos. E várias ações foram tomadas, empresas foram desalocadas, foi instalado um plano de saneamento básico, de limpeza do rio, até que em 87 o rio é considerado despoluído, temos uma chance aí no rio Tietê, olha o exemplo aqui de Singapura. E também foi nessa época que foi criada a barragem de Marina Bay que faz um depósito de água, tornando o país praticamente independente do recurso de água doce. E dá uma olhadinha que lindo o barquinho passar aqui atrás da gente. Olha lá irmão, 1, 2, 3, e para a esquerda? Vai, 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 para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda. Eu fui forçado a fazer isso, eu não queria fazer isso. Logo aqui atrás da gente está o Merlion. Como eu te falei anteriormente, esse leão é muito famoso aqui em Singapura. Bom, você pode ver que a cabeça dele aqui é de leão e o corpo é de peixe ou de sereia. Dizem que é a sereia felina aqui de Singapura. Isso porque o leão, a gente contou essa história no vídeo anterior. Para quem não viu, já falamos, dá uma checada nos cards. É o símbolo de Singapura porque o príncipe que veio aqui viu um leão numa terra de tigris, segundo o Fê. Trigris. Tristis. E a sereia que aqui era uma cidade marítima que vivia da pesca. Então ficou como o símbolo da cidade, uma homenagem aos seus velhos tempos. Chique, né? Está vendo? Não forcei nada e ele fez. É de copiar a doença. Singapura é formado por uma grande ilha principal e um monte de ilhasinhas. Em 1960 tinha 581 quilômetros quadrados e hoje tem mais de 704 quilômetros quadrados. Você é louca, meu? Aumentou a quantidade? Aumentou. Os caras aterraram áreas alagadas que ligavam uma ilha com a outra. Um exemplo disso é Marina B, que está atrás da gente. A gente vai visitar, que é uma das áreas mais nobres, onde tem os cassinos, os grandes hotéis. Ah, e por falar nisso também, eu li que ainda até 2030 vai ter mais 100 quilômetros quadrados de terra aqui. É uma boa essa de poder aumentar o seu espaço assim, né? Ou o quê? Quer fazer uma puxadinha aqui? Dá uma aterrada ali em volta. Focinho. Caraca, que negócio da hora. É gigantesca, com só o personagem da DC. E já gastamos todo o nosso dinheiro. Já era, Zé Filho, acabou a viagem. Vamos voltar para o Brasil, só que não. Nem tem como voltar. A gente nem entrou. Se você quiser entrar no cassino, tem que ser maior de 21 e trazer o passaporte original. Isso porque eles verificam o visto. A gente não anda com o passaporte original. Um dia a gente conta para vocês tudo que a gente carrega. A gente carrega uma cópia. Como a gente não ia gastar mesmo nada? A gente só deu uma olhada por fora. Não é um super mega ultra cassino. Porém, uma curiosidade. Os dois únicos cassinos que tem aqui em Singapura batem em arrecadação todos os cassinos de Las Vegas juntos. Caraca, meu. Imagina o nível de consumo. Na verdade, uma coisa que eu acho importante, sim. A gente quando olha muito, tem muitos chineses no local. Sempre tem um consumo muito grande. E sempre é voltado para ter tipo assim, coisa de alto luxo, de alto nível. Então, é por isso também que tem o consumo tão alto. E com certeza esse motivo também que deve ser tão alto em comparação ao de Las Vegas. É impressionante. Eu nunca imaginei. Também não. Mas os caras gastam dinheiro. Deve ganhar muito dinheiro também, né? Com certeza. Estamos em frente ao Garden Bay, o Jardim Rico de Singapura. E aqui a gente termina o nosso passeio de hoje. Mas já? Mas já. Os dias passam muito rápido. Tem muita coisa para ver, para fazer. Se inscreva no canal. Ativa as notificações para os meus próximos vídeos. Gente, clica no tal do botão vermelho. Clica no sininho para você não perder nada. Curta nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Deixe o joinha. Compartilha com aquele seu amigo rico. E para a gente saber que você chegou até o final, deixa aí nos comentários. Singapura, sua rica. Tchau. Informação importante do nosso momento da viagem. Estamos chegando no ano chinês. Que é o ano do? Cachorro. A Má falou raposa. Era cachorro. Ele falou raposa. É o ano novo, é o ano do cachorro. Eu ia falar raposa agora. Pode falar. Fez e raposa. Viu? Ela falou raposa. A festa é gigantesca. Está tudo decorado. Uma festa antes. Isso porque a grande maioria do pessoal de fora daqui é chinês. Depois vem os malasianos e por último os indianos. Acho que 70% é chinês. Então vai uma pergunta para você que sabe as origens. Quem nasce na Singapura é o quê? Singapuriano. E você? Acho que é o quê? Singapuriano, Singapurano, Singapurense. Depois da cidade é Singapurense. É ótimo. E aí Obrigado.